Salve, salve rapaziada! DJ Ruivo diretamente da MB Music, Laboratório Secreto, Estúdio 1. Estamos aqui mais uma vez agradecendo todo mundo aí que está compartilhando. A nossa página está com mais de meio milhão de seguidores. Só tenho que agradecer, meu parceirão. Deus abençoe a todos vocês. DJ Ruivo a cada dia mais crescendo e mostrando o verdadeiro funk, certo irmão? Funk original, diretamente daqui ó, do 013. Baixada. Nós, DJ Ruivo, representando a Baixada Santista pro mundo. Aqui ó, esse aqui é o moleque que está vindo também de Sorocaba. Ô Sorocaba! É a terra polêmica de Sorocaba, né? Legal, malandro. MC, RS, está vindo diretamente Sorocaba. DJ, também é a mesma terra lá do JS. Esse aqui é o RS. RS. Comi churrasco pra caramba, até estou rotando, irmão. A gente estava ali no churrasquinho ali agora, aqui no estúdio. Cliente aqui comi churrasquinho, Coca-Cola, aqui é tudo bem-vindo. Fala aí, irmão. E aí, ó, satisfação aí, mandar um salve lá pra galera de Sorocaba lá, ó. Qual que é essa quebrada lá? É Itapimirim. Itapimirim, alô Itapimirim, tamo junto e misturado, ó. Vamos lançar a música do menino aqui, ver eu gravar dois sons aí. Aquele som, o segundo que você gravou é da hora, hein, pancadão, hein, irmão. Qual que era o nome daquele som? É... conheci uma novinha que falou que era suave. O meu, conheci uma novinha que falou que era suave. Da hora, vamos estar lançando aí nas digitais, né, todas as plataformas digitais, as PP digitais. Página do Gê Ruivo, canal do Gê Ruivo. Fudeu, hein, malandro. Fudeu, explodiu. Mais uma, mais um cara talentoso aí. Quer cantar um pedacinho? Caralho, fudeu, não é plágio não, aqui é original. Parceirão, Deus abençoe, aguardem RS diretamente de Sorocaba. Sorocaba, máximo respeito pra vocês, beijão no coração de Gê Ruivo. Aguardem lançamento pesado, caralho, meu irmão, comi churrasco pra caralho, tá pesadão também. Fudeu, segura que é nóis, 2018, Ano do Ouro. Salto do Gava.